A casa caiu para esses dois assaltantes, pelo menos um deles, porque ele tem 23 anos e acabou sendo preso hoje pela polícia militar ali na região do setor Serra Dourada, em Aparecida, logo depois que eles começaram uma sequência de assaltos nos bares, nos setores ali desta região. Viu, Silvia? Só hoje estão ligados a esses dois bandidos, seis ocorrências de roubos. Agora, quem vai explicar tudo para a gente, como inclusive foi a prisão, o que eles fizeram diante de tanta violência, é o Tenente Teixeira aqui, do CPE de Aparecida de Goiânia, que vai conversar com a gente. Tenente, como é que vocês conseguiram chegar até esses suspeitos? Porque, na verdade, um foi preso, o outro foi identificado, mas eles viam uma sequência de crimes ali naquela região. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Silvia. Boa noite a todos que nos acompanham. Exatamente. Foi noticiado seis roubos em sequência no setor Serra Dourada, em Aparecida, de Goiânia. De posse dessas informações, as equipes do CPE intensificaram o patrulhamento e, no setor Virginia Park, percebeu um indivíduo atudo suspeita em um Uber, um veículo de aplicativo. Feita a abordagem, esse indivíduo estava de posse de uma mochila com nove aparelhos celulares subtraídos e um simuláculo de arma de fogo. Ao ser questionado, ele informou que abandonou, naquele momento, uma motocicleta. Seu companheiro, seu comparsa, fugiu ao perceber a aproximação das equipes. E ele foi apreendido, esse rapaz. Já tem antecedentes criminais por roubo, por homicídio e outros crimes. Tenente, agora o que chama a atenção é a violência de como eles agiam, mesmo utilizando um revólver de brinquedo. Exatamente. De posse desse simuláculo, a vítima não conseguiu identificar. Eles realizaram vários roubos hoje em Aparecida. Só noticiado para nós foram seis. Um que aparece nas imagens com extrema violência em um mercado. E na semana passada também eles deram um soco em uma das vítimas de roubo. Silvio, agora o que chama a atenção também, outro detalhe, é que eles faziam piadas dos crimes que cometiam nas redes sociais. Exatamente. Esse indivíduo preso hoje pela CPE, ele tem um vídeo de 2017, onde ele foi preso em flagrante. E nesse vídeo ele faz piada com as vítimas. Ele diz que as vítimas mereciam ser roubadas. Tenente, agora eles vinham agindo há muito tempo, né? Porque só hoje seis assaltos? Exatamente. Uma das motocicletas que eles utilizaram no crime foi roubada na semana passada. E essa motocicleta eles roubaram hoje para a prática desses crimes. Isso mostra também que o circuito de segurança não é só mesmo ali para filmar o bandido. Isso mostra que com essas imagens a polícia tem como identificar esses criminosos para tentar localizá-los, né? Exatamente. Foi de grande valia para as equipes da CPE. Esse sistema de monitoramento de câmeras do supermercado e também da prefeitura, onde a gente pôde traçar uma rota desses marginais. Nós temos um outro vídeo de uma mulher que é abordada na rua, ela entrando no carro, e eles agiam ali com muita violência com essa mulher. Isso é um crime da semana passada. Exatamente. Esse crime foi na semana passada e esse indivíduo que foi preso hoje é o autor desse crime. Sempre os dois? Sempre essa dupla? Nós conseguimos identificar um rapaz que participou desse crime hoje, mas a gente não consegue precisar se nos outros crimes ele participava. Tenente, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Parabéns pela agilidade de como vocês agiram neste caso, porque esse rapaz acabou sendo preso, o outro já foi identificado. É uma questão de tempo para que ele também... Olha, a polícia coloque as algemas nele, viu, Silvia?